Fala galera, beleza? Então, será que cabe uma janela, um vitrô dentro do golzinho? Essa daqui é uma de 1,20 por 1 metro. E tipo aqui é, vamos dizer assim, eu não desmontei banco nem nada, tá? É que o banco do passageiro você consegue levantar ele e colocar ali. E o encosto aqui do passageiro, da parte de trás, você consegue deitar. Foi a conta. Dava para chegar o banco um pouquinho mais para frente, mas fica a referência aí. Pela porta aqui, ela não entrou, justamente porque o banco quando ele fica aqui, pegava bem na beiradinha. Mas se não tivesse o banco mesmo, aí dava, tá? Aí dava para colocar ela por aqui, ó. Mas como o banco quando está deitado aqui, ele fica uma pontinha para frente, não deu. Ele teve que colocar aqui por trás, mas ficou a conta mesmo. E assim, aí fica a dica, às vezes as pessoas acham que não dá para carregar as coisas, mas no golzinho dá, viu? Aqui até uma máquina de lavar eu já trouxe uma vez. Aí, tipo, é que eu fui comprar, eu comprei uma janela e duas portas, mas a previsão dos caras entregar está só para outra semana. Aí para adiantar as coisas, eu trouxe a janela mesmo. Mas é isso aí, galera. Então gostou do vídeo, dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? E aí E aí E aí E aí